... Ambulante de 15 anos e algemado em shopping no Rio Grande do Sul, parece que eu roubei, eu só estava vendendo bala. Brigada Militar abriu uma sindicata para apurar a conduta do policial responsável pela medida. A adolescente deve registrar ocorrência de racismo na polícia civil. Veja o momento em que o adolescente é algemado em shopping no Rio Grande do Sul. Um ambulante de 15 anos foi algemado pela Brigada Militar dentro de um shopping em Porto Alegre na última terça-feira, dia 18. A Brigada Militar abriu uma sindicata para apurar a conduta do policial responsável pela medida. De acordo com a RBS TV, o adolescente vendia doces na praça de alimentação do shopping em Bourbon, o Alegre, quando foi abordado pelo policial. Pessoas que testemunharam a ação fizeram registro em vídeo, veja-se, mas é possível ver o momento em que o adolescente é de tiro no chão pelo policial. Parece que eu roubei agora. Todo mundo vai falar que eu roubei. Aí podem gravar, por favor. Eu entrei no shopping vendendo bala. O que vocês estão fazendo? Parece que eu roubei vocês. Parece que eu roubei. Eu não roubei. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Parece que eu roubei vocês. Eu estava só vendendo bala. Só estava sentado ali conversando, grita o adolescente. Imagem mostra o momento em que o adolescente é de tiro por policial militar em shopping de Porto Alegre. Foto, RBS TV, reprodução. A subcomandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Michelle Maria, disse que entende que a conduta policial foi regular. Ela afirmou que o agente foi chamado para apoiar a segurança do shopping por uma reclamação de perturbação. Disse que o adolescente resistiu à aguardagem e, devido ao porte físico dele, o policial precisou de um mar. Por fim, garantiu que, assim que foi identificado, as algemas foram retiradas e ele foi liberado porque não foi identificado nenhum crime. O grupo já fora e proprietário do shopping disse em nota que o adolescente estava vendendo doce na praia de alimentação e passou a correr pelos corredores do empreendimento após notar a presença de um soldado da brigada militar que se encontrava no local e que, posteriormente, fez a abordagem que aparece no vídeo. O vídeo ganhou repercussão após ser publicado pela vereadora de Porto Alegre, Bruna Rodrigues, PC do B. Ela criticou a ação e disse que foi um ato de racismo. Bruna argumentou que uma súmula do Supremo Tribunal Federal, STF, diz que o uso de algemas em menores de idade só é lícito em caso de resistência ou receio de fuga de perigo à integridade física própria ou alheia. Assessores da vereadora acompanham o adolescente que deve procurar a polícia civil para registro de ocorrência na segunda-feira, dia 24.